Um, peraí, vou lembrar o nome, é um vértice ciclo-climático, um vórtice ciclo-climático. É vórtice ou é vértice? Eu não sei o que é isso, não. Vórtice ciclo-climático está... Até porque eu não mexo com o clima, né? Ah, não? Eu não entendo isso aí. Então vamos falar com quem mexe com o clima. Indira Gomes, um vórtice ciclo-climático, o nome é esse, está impedindo a chuva aqui no Piauí. Mas por que? O que é esse vórtice ciclo-climático? Por que não está chovendo, Indira? Calma, Joelson, diga para o galego ter calma também, porque essa história de que não vai chover não é bem assim, não, viu? Olha, a gente está aqui na região do Grande do Céu há mais ou menos uns 20 minutos. Passamos por um calor infernal, depois começou uma brisa gostosa e aí ficou abafado. E agora está um ventinho maravilhoso, parece que eu estou na praia. Então tudo isso muda em questão de minutos. E parece que isso é só um reflexo do que está acontecendo nos nossos dias, nas nossas semanas, nos nossos últimos meses. Agora, por que? E se chove ou não chove? Quem vai dizer é o climatologista, nosso consultor, Verton Costa. Professor, o senhor estava me dizendo que desde outubro vem tendo essa instabilidade. Como é que está o nosso clima hoje? Muito bem, a gente tem que compreender que todas as chuvas que caem no estado do Piauí, elas são resultantes de uma umidade transportada ou da faixa amazônica, que é a menor quantidade de chuvas, ou do oceano Atlântico. Então o que transporta essa umidade? É uma corrente de ar e nós chamamos todas essas correntes de ar de sistemas atmosféricos. Por exemplo, se for a zona de convergência intertropical, é muita chuva para nós, porque é o principal sistema de chuva, que só atua a partir de janeiro. Mas o que nós estamos recebendo nesse momento, já desde o último trimestre, é o VECAM, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis. O que é que o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis faz? Ele é um sistema atmosférico que tem uma espécie de dupla personalidade. Quando ele não traz a chuva rápida, a chuva rápida acompanhada de ventania, descarga elétrica, ele simplesmente transforma o ambiente numa condição de tempo firme e mais seco. Então nesse momento nós estamos na parte do VECAM, porque ele é um sistema circular, ele é um sistema giratório, é um ar que fica girando a grande altitude e ele redistribui toda a água que está no céu. De tal forma que quem está no centro do VECAM tem tempo firme e seco, quem está na borda presencia nuvens de chuva. Nesse momento nós estamos ainda no centro, o que faz com que a cidade de Teresina presencie o veranico. Essa condição de ar ligeiramente mais seco, mas não tão seco como no começo do BR-Obró, e a condição de céu com poucas nuvens. Mas se o telespectador perceber, há muitas nuvens em Teresina. E isso é sintomático de que? Que nós estamos saindo da faixa central, vamos para a borda, e é possível presenciar ainda nessa semana algumas chuvas. Mas eu devo ressaltar, chuvas de pequena monta, pequena intensidade, porque os modelos matemáticos só preveem chuva mais intensa, né, já na última semana de dezembro. Ok? Aqui para o centro-norte, porque no centro-sul essa chuva já deve iniciar o mais breve possível. Pode acontecer, por exemplo, dessa distância entre o centro e as bordas, se é pequena? Eu, por exemplo, moro na zona rural. Às vezes eu vejo que deu uma chuva muito forte na zona sul, na zona norte não choveu. Pode acontecer isso dentro da cidade de Teresina? Pode sim. Nós estamos falando de o céu, ele não é muito regular, ele é muito dinâmico. Então, por exemplo, quando um satélite mostra o movimento de uma nuvem em determinado momento, essa nuvem já está, tem um delay, né, como vocês utilizam na transmissão. Aquela nuvem já está bem mais distante. Então, está em constante movimento, de tal forma que uma região que está seca hoje, ela pode ter uma chuva fraca ou pode ter uma chuva moderada. Ou então pode formar uma grande nuvem, como já aconteceu em Teresina em outros episódios. Por exemplo, se alguém lembrar do último episódio de granizo consistente que teve em Teresina, que foi em 2015, nós estávamos numa situação de Vecã. E aí Teresina, do nada, formou uma nuvem grande e nós tivemos aquele episódio vigoroso. Então, só os Vecãs fazem isso. Ou eles tiram, congelam, vamos dizer assim, a estação chuvosa, dão aquela pausa, ou eles promovem essas formações rápidas de nuvem com algumas descargas elétricas e vento. Tá certo. Muito obrigada. Então, professor Galego, decida aí onde é que você quer estar, porque o tal do Vecã é bipolar, pode chover na TV Cidade Verde, não chover na sua casa, ou chover na sua casa, não chover na TV Cidade Verde. Então, você consulta o professor e decide onde é que você quer estar, se você quer pegar a chuva ou não. Na borda... João Elson. Nas bordas do Vecã, Gomes de Oliveira. Obrigado, hein? Obrigado, hein, Diego Gomes. Eita. Ele já está até espirrando aqui. Pode ver chuva, hein?